Bom dia, audiência Stock Pickers, bom dia, audiência do Clubhouse, sim, 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 hoje estamos em duas plataformas começando essa semana, eu sou Thiago Salomão, você que está vendo o meu rosto aqui no YouTube, seja bem-vindo ao Stock Pickers, você que está ouvindo minha voz no Clubhouse, seja bem-vindo ao Clubhouse, hoje a gente, toda segunda-feira a gente começa a semana com o Coffee Stocks, que é a nossa live das oito às oito e meia da manhã, geralmente para falar de mercado financeiro, de economia, alguma coisa mais ligada ao mundo dos investimentos, mas essa live hoje vai ser exclusiva sobre essa nova rede social, que muita gente chegou no Brasil de repente, na semana passada virou um frenesi total, todo mundo falando sobre ela e a gente começou a pesquisar, utilizar e brincamos um pouquinho com a rede e hoje viemos aqui para trazer não só explicação do que é esse Clubhouse e se serve para você ou se vai ser só mais uma rede social para destruir a sua produtividade e também, claro, se você achar que é pertinente, a gente vai trazer algumas dicas boas para o melhor uso da plataforma. E para isso eu trouxe o Lucas Lameiras, ele que é o fundador do Clubhouse, não, brincadeira, ele que é um brasileiro que mora em Londres já há um bom tempo e já usa, dá para falar que é um super experiente em Clubhouse, porque ele já usa há quase dois meses, o que faz dele, um dos brasileiros que mais usou o Clubhouse aí que eu conheço, mas o Lucas, eu conheço já há um tempinho o pessoal da Brasa Talks, ele é um dos fundadores, é um grupo que faz, eles fizeram um evento em Londres, reuniu muita gente pesada do mercado financeiro, de Guilherme Benchimol, André Jacursky, até o Tio Rico participou, eles fizeram um evento super legal e o Lucas estudou lá em Londres, se formou, ainda continua lá e ele veio me passar várias dicas do Clubhouse e foram dicas tão valiosas que eu falei, bom, vamos fazer uma live e compartilhar com toda essa turma aqui de Terras Brasileis que está querendo saber mais sobre essa plataforma e usar melhor ela. então, bom, estou vendo aqui, nossa, tem bastante gente aqui no Clubhouse, dá para ver a carinha de cada um, então dá aqui um bom dia Roberto Campos, bom dia Luiz, bom dia Darine, Fabrício da School of Rock, Paulinho Gama, Rodrigo Comonero, cara, tem muita gente aqui, legal, hein, legal. Você é muito popular, Thiago. Não, eu acho que é o assunto, cara, não sei não, mas bom, e também dá um bom dia para a galera aí do YouTube, também bem forte, bom dia, bom dia Gustavo, Cleomar, Reinaldo. Bom, vamos começar então, Lucas, primeiro a gente faz uma perguntinha só para deixar a pessoa se apresentar de uma maneira mais informal, quem que é o Lucas Lameiras no mercado em 30 segundinhos? Em 30 segundos? Em 30 segundos. Caramba, eu tenho uma história um pouco não tradicional, então é um pouco difícil feita em 30 segundos, mas assim, em suma, cara, eu passei uns dois anos aqui trabalhando em empresa do 3G Capital em Londres, depois eu quis dar um pulo para a parte de investimentos e acabei passando alguns mesezinhos lá na Atmos e depois ajudando um fundo de private equity americano chamado Atlantic Holdings, ela é um estudado no mercado do Brasil, e agora eu estou tirando um sabático para eu conseguir pensar direitinho os próximos passos, vai ser acabar focando em Latinoamérica, você vai ficar mais focado na Europa, enfim, coisas interessantes aí para mim. Pô, legal, passou pela Atmos, é uma das gestoras que eu mais tenho dentro do meu portfólio, uma das minhas preferidas dos fundos de ações que eu invisto, um abraço aí para a turma da Atmos, que talvez vai aparecer aqui alguém, não sei, tem tanta gente do mercado no Clubhouse que eu fiquei impressionado, cara. Mas bom, vamos falar um pouquinho desse aplicativo que eu fiz no InfoMoney, pessoal, mandei já lá no nosso Telegram um resuminho. O Clubhouse, para quem está vendo aí pelo YouTube, você apenas pode conversar por voz, não tem textão, não tem meme, não tem compartilhamento. É um aplicativo que força as pessoas, é quase como um podcast live, né? Então, quem estiver entrando na salinha ali, vai acompanhar a nossa conversa aqui. A gente pode, eventualmente, colocar um ou outro ali como speaker também, né? O cara sobe no palco ali junto com a gente e pode acompanhar ali a conversa. E talvez o que tem gerado tanta popularidade com esse aplicativo é o fato de pessoas tão influentes, tão importantes estarem aparecendo lá para falarem de assuntos aleatórios, né? A gente viu pela reportagem que a gente acompanhou, né? O caso do Mark Zuckerberg e o Elon Musk, que apareceram no programa The Good Time Show, que aparecem por lá conversando e você pode sentar ali na salinha, ver o que eles estão falando e quase como sentar ali na mesa do bar deles. E até foi um dos motivos pelos quais o Stock Pickers ficou interessado, né? Já que a nossa dinâmica de conversa, embora a gente fale de um assunto tão espinhoso, né? Como o mercado financeiro, a gente tenta levar de uma maneira mais descontraída, né? Mesmo às oito da manhã de uma segunda-feira, a gente tenta fazer isso feliz, né? Porque é difícil ser feliz às oito da manhã, né? Mas faço às cinco horas da tarde, quando a cerveja já está preparada. Mas, Lucas, conta um pouquinho mais para a gente como é que é o Clubhouse aí, né? Você aí na Europa, acho que já está sendo usado há um pouco mais de tempo do que aqui no Brasil, que ele começou a ganhar fama na semana passada, mais especificamente quarta para quem quinta-feira, assim. Até começo da semana passada, pouca gente no Brasil conhecia esse aplicativo. Show de bola. Bem, vamos lá. O Clubhouse é como se fosse uma plataforma, uma mídia social, onde você consegue criar salas públicas ou salas privadas, ou entrar em salas de grupos, por assim dizer. E você consegue ouvir o que as pessoas que eles classificam como palco vão estar conversando. E você consegue também participar, você consegue levantar a mão, por assim dizer. E o moderador consegue te colocar para dentro do palco e você consegue conversar, bater o papo com pessoas que, assim, olhando de fora, parecem, às vezes, muito distantes. O que tem esse aplicativo bem interessante. E ele começou no índicezinho, no primeiro semestre dos 2020, no ano passado. Eles foram avaliados em 100 milhões de dólares pela Andreessen Horowitz no Series aí, em março. Em dez meses, eles acabaram batendo o valuation de reportedly, né, de um bilhão de dólares também pela gestora. Então, crescendo bem rápido. O Lucas, só avisando aí, o pessoal que está no YouTube falou que o seu áudio no Clubhouse está baixo. Não sei se você está longe do celular. Agora vai ficar mais fácil. Dê um feedback aí, galerinha, no YouTube. Aliás, já aproveitando, se tiver melhor o áudio aí, vocês já podem dar um like aí no vídeo. Se não tiver melhor também, pode dar que aí o vídeo chega para mais gente. E, cara, eu acho que tem mais gente no Clubhouse do que no YouTube. Sério? Eu estou rolando aqui para baixo aqui no Clubhouse, não para de scrollsar. Aliás, você falou do pessoal levantar a mão. Até ir testando as funcionalidades. O Léo Carvalho, o Vitor Papini e o Joias, que deve ser um perfil sobre Joias, né, eles levantaram a mão. E aí eu tenho um microfonezinho do lado. Se eu apertar ali o microfonezinho, eles entram aqui na sala e batem um papo com a gente. É isso? Exatamente. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir no YouTube, porque a gente está com ponto de ouvido, mas pelo Clubhouse eles vão entrar para o palco, eles vão entrar desjuntados e a gente consegue conversar por ali. É, eu não vou colocar ninguém aqui no palco agora, mas talvez quando a gente terminar a live a gente chama o pessoal, só porque senão o pessoal do YouTube vai ficar... Perdido aqui, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Você consegue acabar criando, por exemplo, conteúdos exclusivos pela segunda plataforma, o que é bem divertido. É, assim, até eu estava pensando nessa maneira de usar, né? Que o Stock Pickers a gente faz essas lives para falar de mercado e a interação que eu tenho. Estou aqui olhando para você e aqui tem a tela do YouTube, onde eu acompanho todos os comentários, aí já trago perguntas. Pelo Clubhouse, você não vai poder ver as perguntas das pessoas, né? Mas você já pode, quem levanta a mão, você pode colocar no palco e a pessoa conversa com você. E tem alguma regra de etiqueta aí do Clubhouse? Vou dar um exemplo. Quando a gente faz Zoom, né? O pessoal aprendeu a usar o Zoom aí durante a pandemia. Geralmente você entra, já entra com o microfone mutado, né? Para não chegar chegando, fazendo barulho e tudo mais. E no Clubhouse eu percebi que em algumas salas você entra só como ouvinte, mas em algumas você pode entrar e já entra como speaker ali e sai falando. Tem que ter esse cuidado mesmo aí para não pagar os micos que me pagam no Zoom? Tem, tem que ter. Tem, de vez em quando o pessoal já fez umas gafes na semana passada que foi engraçado de ver. Mas basicamente, quais são as regras de boas maneiras, por assim dizer? Quando você entra no palco, o seu microfone está desmutado, então a boa prática é que você muta assim que você entra no palco. E a outra é que, bem, como muitas vezes tem de, por exemplo, ou rir, ou bater palma, ou coisa do tipo, você fica apertando o botão de mutar, apertando e desapertando muito rápido, que fica piscando, por assim dizer. E isso são como se fosse as palmas, ou eu concordo com você, dentro da plataforma. Ah, que da hora, que da hora. Seria tipo naqueles eventos que o pessoal fica com... Exatamente. Mas uma coisa que é importante também... Opa! Não, não, só outra dúvida. Mas fala aí outra coisa importante, que eu trago as dúvidas que estão chegando no chat aqui. Show de bola. Então, no Clubhouse você vai ter três ambientes diferentes, por assim dizer, quando você está numa conversa. A primeira é o palco, que são as pessoas que estão conversando, basicamente. Você vai ter o moderador e os speakers. O moderador vai ser a pessoa com aquele símbolo verde, então a gente está olhando agora que o Tiago está com um símbolozinho verde. Então você é a pessoa que vai conseguir receber as mãozinhas das perguntas e você consegue trazer as pessoas para o palco. Embaixo do palco você vai ter o followed by the speakers, que são basicamente as pessoas que estão ouvindo e que estão seguidas por algum dos palestrantes, por assim dizer. Não necessariamente só o moderador. E depois abaixo do followed by the speakers você vai ter a audiência, que são todas as pessoas que vão estar ouvindo, mas que não são seguidas pelos speakers. E aí o que é interessante é que nas salas que ficam muito grandes, por exemplo, na sala do Elon Musk, eles fizeram um limite de 5 mil pessoas por sala, porque acabou que entrou tanta gente recentemente que os servidores estavam caindo bastante. Então o que eles fizeram? Você conseguiu agora ter uma função onde você consegue clicar na mãozinha e você pode escolher sobre tirar as perguntas, receber perguntas de todo mundo ou receber perguntas só de pessoas que são seguidas pelos speakers. E só para mostrar para quem não tem o aplicativo, tentar mostrar aqui na tela aqui estamos nós dois aqui em cima e aí embaixo aparece quem eu sigo e mais embaixo aparecem as outras pessoas da sala e vocês podem ver que tem muita gente aí acompanhando esse nosso papo de como funciona o Clubhouse. Uma pergunta que veio aqui já super pertinente, para ingressar no Clubhouse você só pode ser convidado, certo? Exatamente. Mas eu vi uma galera que baixou o Clubhouse, mas eu conheço ela, não sei como ele pega, talvez pelo Twitter, eu não cadastrei meu Instagram no Clubhouse ainda, não consegui. Mas aí eu recebo uma notificação no Clubhouse falando que tal pessoa baixou o aplicativo e está esperando ser convidado. E aí me pergunta se eu permito ela entrar, mesmo não tendo convite, eu pude permitir essa pessoa a participar. Então está rolando já um meio que, ah, meu amigo está dentro da festa. Aí você, ah, não, beleza, pode entrar mesmo sem convite. Exatamente. O que eles fizeram no começo para conseguir ficar lá de uma forma sustentável e também provavelmente com uma boa estratégia de marketing, foi que cada vez que você, bem, quando você entra no Clubhouse você recebe dois convites, então você consegue mandar para dois telefones para as pessoas entrarem também. Só que ao mesmo tempo, o que eles fazem é que eles pedem para você, enfim, aceitar que eles leiam a sua agenda e você vai conseguir ver ali quais são todos os seus contatos que não estão no Clubhouse e ele vai mostrar o número de pessoas que têm aquele contato salvo dentro do Clubhouse. Então, por exemplo, se você for imaginar algum gestor que você gosta bastante que você tem o telefone, você vai dentro do aplicativo conseguir ver o nome desse gestor e você vai conseguir ver quantas pessoas ele já tem dentro da plataforma com o número dele salvo. Só que o que pode fazer também é que caso a pessoa baixe o aplicativo do Clubhouse e se registre, você às vezes, não é sempre, recebe uma notificação e você consegue fazer com que eles pulem a fila, por assim dizer. E assim também você não acaba não gastando um convite, que é uma coisa interessante. Aliás, isso aí do convite é legal, porque quem me convidou, muita gente veio falar comigo, mas quando eu baixei, quem me convidou foi o Luca Maciel, o filho do Walter Maciel, CEO da ZQuest. Na verdade, você, Lucas, tinha me mandado também, mas eu já tinha recebido quando eu aceitei e é bacana porque no meu perfil vai ficar ali tatuado ali embaixo quem foi a pessoa que me convidou. Então, se você conseguir convidar uma pessoa influente que ainda não está no Clubhouse, fica a dica. Vai estar ali o tempo inteiro ali no perfil dela o seu nomezinho que botou ele para dentro desse mundo novo. É uma coisa que é importante também com relação a esses convites, que eu acho que vale a pena falar para o pessoal aqui, é que você acaba ficando um pouco responsável também pela pessoa que você coloca para dentro. Uma coisa que foi falada em um dos townhouses é que caso a pessoa que você acabou colocando para dentro seja banida, aparentemente existe um risco de você ser banido também. Então, eles fazem isso para conseguir meio que ter uma curadoria das pessoas que vão entrando dentro da plataforma e evitar, enfim, discussões de ódio e coisas que não deveriam estar sendo faladas por lá. Ainda bem que eu gastei meus dois convites com o Josué e com o Nando, que trabalham comigo aqui no Stock Pickers, porque qualquer coisa que eles fizerem, aí a gente já resolve pessoalmente. Brincadeira, tá, Nando? E o Josué também, se estiver acompanhando. Outra dúvida muito importante, eu não vi nenhuma possibilidade de gravação das conversas. Não existe essa funcionalidade, ou isso deve existir ainda? Não dá para gravar nada. Então, não existe a funcionalidade de gravação. O que você pode fazer pelo iPhone é gravar a tela, e com isso você acaba gravando áudio também. Só que sempre que alguém faz isso, você recebe uma notificação de que isso pode ser contra os guidelines da companhia. E, enfim, ele diz que se alguém for reportar, se te reportar alguma coisa do tipo, você pode acabar caindo em problema. Então, é sempre bom você tentar primeiro avisar as pessoas, caso isso venha a ser feito, e eles pedem para não gravar. Mas, por exemplo, no painel que teve com o Elon Musk, foi super interessante porque no finalzinho ele acabou trazendo o Vlad, que é o CEO da Robin Hood. Teve tanta gente interessada que eles fizeram sala de retransmissão dentro do aplicativo, e mesmo assim, continuou tendo tanta gente que fizeram uma transmissão pelo YouTube. E você tinha lá dezenas de milhões, dezenas de milhares de pessoas assistindo. Então, é um pouco de um fogo ali, como eles vão fazer com isso. Mas eles estão discutindo agora se eles vão colocar uma função de gravação ou não. Então, vai ser interessante aí para o futuro. E a sala de retransmissão é simplesmente uma sala que replica o que está rolando ali. Mas nessa sala de retransmissão você não pode interagir. Exatamente. Exatamente. E, bom, acho que essa sala que a gente está aqui falando pelo Clubhouse, tem muita gente entrando ainda, ela está aberta, mas é possível você criar salas privadas também. Você não precisa deixar ela aberta ao público. Você deixa apenas para convidados ou, sei lá, você tem algum clube, qualquer coisa que você quer fazer algo seletivo ali, você coloca só as pessoas selecionadas e não precisa necessariamente deixar aberto para todo mundo, né, Lucas? Exatamente. Você consegue fazer uma sala por um clube. Então, todos os membros daquele clube vão poder participar. Você consegue fazer uma sala pública, que é como nós fizemos agora. Ou uma sala onde você convida pessoas específicas, privadas. Ou pessoas que seguem os speakers conseguem entrar. Então, tem todas essas dinâmicas diferentes que hoje que se fala bastante que o Clubhouse é como se fosse uma rádio onde todas as pessoas conseguem ouvir, entrar, interagir e tudo mais. Mas, quando eles conseguirem automatizar a função de criação de clube, a oportunidade que eles vão ter parece ser algo bem interessante. Você consegue criar canais específicos para falar de tópicos específicos com pessoas que você quiser. E eu acho que isso vai gerar, abrir umas portas bem legais para eles. Eu vou pedir aí para o pessoal que está no Clubhouse, se alguém quiser aí se predispor a, de preferência, alguém que eu também sigo, né, porque aí pode me avisar de gravar a tela, só para ver se aparece alguma notificação para mim. Essa notificação deveria aparecer para o administrador ou aparece para a pessoa que começa a gravar? Deveria aparecer para o administrador e para a pessoa que começa a gravar. Ó, eu vou gravar a tela aqui, que aí, ver se aparece para você. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu tenho mais uma pergunta. Para mim, apareceu aqui a telinha vermelha dizendo que está gravando. Para mim, não apareceu. Acho que só aparece para quem... Vou ler aqui. Heads up, sharing recordings with all the speakers' permission, violates the community guidelines and will result in suspension. Thanks. Então, é melhor que já parar a gravação, porque, enfim, se não tiver a sua permissão... Exatamente, exatamente. Aí acabou o nosso papo aqui, sensacional, muito bom. Exatamente. Uma dúvida bem pertinente aqui, não sei se isso já é uma reclamação aí fora, mas desde que a gente começou a nossa conversa aqui, faz uns 20 minutinhos, a minha bateria do celular foi... está indo assim, caindo mais do que a bolsa no passado, ali em março. Mas é normal mesmo? O aplicativo, ele é tão pesado assim o consumo de dados? Aparentemente, ele demanda bastante banda. E eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios também, por exemplo, no Brasil, onde a grande maioria das pessoas usa Android. Por enquanto, o aplicativo é só para iOS, mas a expectativa é que seja lançado ali em março, abril, isso a gente está produzindo agora, para Android. Como que isso vai conseguir funcionar em telefones onde a bateria não é tão boa? Então, é uma das grandes discussões aí em torno do aplicativo. Que aí até deve limitar um pouco o crescimento dele, quer dizer, crescer já está crescendo para caramba, né? Aumentou em 10 vezes o número de usuários aí em menos de 2 meses, mas vai acabar limitando aí a entrada do aplicativo para mais gente. Eles consomem, se você quiser, eles consomem cerca de 20 megabytes a cada 10 minutos de banda, então, para dar um estimativo para você. Só uma contribuição, Paulo Gama, analista político da XP, me mandou um WhatsApp aqui falando, ó, tentei gravar a tela e tomei um pito também. Então, fica a dica aí, para quem quer gravar alguma conversa do Clubhouse, não faça. Pode ser a última conversa que você vai gravar. Especialmente se o Tiago Salomão não gostar de você. Não, mas é muito difícil, eu gosto de todo mundo, meu trabalho é gostar de todo mundo, né? Ah, menos do Tiago. É, vamos ver se... Sacanagem. Não, deixa eles para lá. Primeira vez que o mexicano vai para a final, né? Estão de bem com a vida. Fizeram por merecer. Aqui, ó, estão falando... Deixa eu ver se tem alguma pergunta... Ah, já tinham perguntado aqui do... É, da bateria. Vale publicar vídeo ou serve apenas para real time? Não, aqui não tem vídeo, Mará. Aqui é só áudio mesmo, assim. Não tem nem mensagem. É, não tem... Aqui, a única conexão que eu tenho com o pessoal que está vendo é aqui, ó, essa mãozinha levantada aqui, que eu sei que tem três pessoas afim de falar comigo aqui, agora quatro. E o pessoal que está aqui no Clubhouse, assim que a gente acabar no YouTube, a gente bota um pessoal aqui para falar, porque eu estou vendo que tem bastante gente aqui conectada também no YouTube, né? Mas no Clubhouse eu estou impressionado, assim. O pessoal brasileirada, de fato, usando bastante. Me fala um pouco mais da plataforma, Lucas. Você até tinha me falado de alguns programas que já estão ficando muito famosos por lá, enfim. O que já está virando... Porque a gente ainda não tem certeza se vai ser uma rede social que vai bombar, se vai dar muito certo, mas já tem gente que está conseguindo monetizar isso aí, né? Seja financeiramente ou seja simplesmente por ficar ainda mais famoso, né? Ficar ainda mais conhecido. Então, eu acho que uma coisa que funciona bem é tentar olhar aqui para fora e ver o que aconteceu para depois conseguir transpolar isso para o Brasil. Aqui, você já tem alguns clubes trocados por pessoas muito boas, que fazem conteúdo com certa frequência e que são muito interessantes de acompanhar. Por exemplo, eu sou membro do The European Tech Club, que é um clube de tecnologia e investimentos em venture capital aqui da Europa. E ele, na verdade, é tocado por membros de fundos de venture capital e toda semana eles vão fazer algum deep dive, por exemplo, num setor específico ou num país específico ou, enfim, eles vão talvez fazer pitch de companhias, por exemplo. Inclusive, semana passada tinha já fundos de angel investors no Brasil abrindo uma ala para conseguir fazer, enfim, a pessoa trazer ou dar oportunidade para as pessoas conseguirem ir lá e receber feedback com relação ao speed das companhias, que é uma coisa bem interessante também para essa parte de topo de finil. E, bem, deixa eu ver o que mais. O que é legal é que, assim, poxa, Tiago, duas semanas atrás, acho que as maiores salas com relação ao Brasil que eu vi tinham ali cinco, oito pessoas. Agora, essa semana, entraram vários influenciadores digitais e você consegue entrar em salas de duas mil pessoas, 2.500 pessoas. Isso, assim, em um período de 14 dias, que é um crescimento enorme. Mesmo quando você olha aqui para fora, não é tão comum você encontrar uma sala de duas mil pessoas. Então, acho que no Brasil, pelo menos, ao que parece, vai ser algo bem interessante. É, e eu tenho percebido não só o crescimento, mas a relevância das pessoas que têm entrado. Eu tenho visto muitos gestores profissionais do mercado mesmo entrando aqui. Na sala que eu criei no sábado, só para fazer um teste, eu criei junto com o Milton Daré, que é da FEA Angels, a gente começou a conversar sobre o aplicativo e entrou o fundador da iFood ali na sala para acompanhar o que a gente estava falando. Então, é uma interação muito diferente mesmo. É como um programa de rádio, uma conversa. O áudio flui muito bem também. Acho que é uma coisa que é legal destacar. Se você está numa internet ok, o áudio flui melhor que conversa telefônica. Porque foram um dos argumentos que eu vi. Pô, mas já inventaram telefone. Por que você vai falar com outra pessoa ali através do Clubhouse? Não, a conversa é até melhor que o telefone. E a vantagem é que você pode simplesmente ir colocando outras pessoas ali na sala para conversar. Ou então, numa conversa que você só quer ser ouvinte, mas é uma conversa legal. Se você visse essa galera numa mesa de bar, você ia querer sentar ali perto só para ver o que eles estão falando. Você pode aproveitar isso aí também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no YouTube. Só vou voltar aqui, até porque perguntaram no YouTube uma coisa que a gente já falou. Que o Fábio Sobral disse aqui, fiz minha conta nessa nova rede, só que até agora não foi liberada. Precisa de alguma aceitação a partir de alguém. Então, Fábio, você tem que ser convidado por alguém para entrar nessa rede. Ou então, se alguém que já está na rede e já tem seus contatos, já te segue algum contato telefônico ou alguma rede social, ele já está no Clubhouse, ele também pode ser notificado de que você está lá esperando para entrar e ele aceita, ele pode te passar na frente. O mais normal é você ser convidado. Eu não entendi muito, não sei se você sabe, Lucas, essa dinâmica do... porque não foram todas as pessoas que baixaram que eu tive o poder do aceite, de poder liberá-las para entrar aqui no Clubhouse. Mas algumas apareceram. Tem alguma regra específica, você sabe? Cara, não que eu saiba. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que eu tinha o contato salvo sem o 9, eu tinha um número talvez daqui do Reino Unido mesmo, que eles usam o WhatsApp daqui, mas estão no Brasil e estão com o telefone de lá. Então, por causa disso, eles não receberam também. É um pouco duvidoso ali como isso funciona. Mas uma coisa que é legal de mencionar também, é que conforme você vai usando mais a plataforma, você vai recebendo mais convites. E, em teoria, nos finais de semana, você acaba recebendo mais convites para conseguir trazer mais colegas para dentro. Então, mesmo que você comece com dois, se você... enfim, se alguém quer muito entrar no Clubhouse e tem alguns amigos que estão lá e que não tem mais o convite, fica no pé deles, porque eventualmente eles vão receber mais e depois eles conseguem te colocar para dentro. É, o Leonardo perguntou se dá para fazer uma roda de samba com cada instrumentista tocando em suas casas. Cara, eu não acho que é uma boa ideia, né? Na verdade, olha que interessante. O elenco do Rei Leão, que, enfim, é uma peça também de teatro além do filme, eles fizeram um musical ao vivo pela plataforma. Então, você tinha várias pessoas diferentes cantando, falando, para fazendo uma reprodução do que acontece no teatro. Então, mas é que no Zoom, pelo menos, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, ele dá aquele ziriguidum ali, né? Aqui mesmo, se a gente começar a falar ao mesmo tempo, vai dar esse problema. Nesse musical, provavelmente, uma pessoa cantava de cada vez, né? Não dava para... Porque uma roda de samba, por exemplo, vai ter vários sons ao mesmo tempo, né? Não sei se isso vai chegar bom para a pessoa, né? É, no Clubhouse, você acaba conseguindo falar junto com as pessoas. Então, a dinâmica é um pouquinho diferente, mas as pessoas se respeitam bastante. Então, é incomum que você veja 10, 15 pessoas tentando falar ao mesmo tempo por mais de 3, 4, 5 segundos. Boa. Uma pergunta importante. Essa é o Renatão que me fez. Eu criei o Clubhouse e a primeira reação dele foi, por que você criou no seu perfil e não no do Stock Pickers? Aí, na verdade, eu nem pensei, né? Porque era tudo muito pessoal, né? O seu número de telefone meu... E eu senti falta de empresas dentro do Clubhouse. Eu não... De fato, é um... Ainda uma plataforma total para a pessoa, né? Não para a empresa. Ou isso já está mudando aí na Europa? Cara, isso é uma coisa muito incipiente. Eu não vejo companhias por enquanto aqui, mas quando você pensa... Poxa, por que não, por exemplo, você vai ter uma Disney criando conteúdo específico para o Clubhouse? Ou você vai ter, talvez, uma Rede Globo ou uma Fox, criando canais onde você consiga ter como se fosse uma rádio, né? Um BBC News à vida. Então, quando essa parte de mídia acaba entrando dentro da plataforma, você vai abrir um canal completamente diferente, que você eventualmente consegue depois trazer marcas pagando por publicidade e talvez a gente consiga monetizar em cima disso também. Você acaba alimentando a roda ali de conteúdo, de qualidade, para fazer com que mais pessoas participem dentro da plataforma. Bom, Lucas, deu o nosso horário aqui, oito e meia, mas eu vou pedir para você continuar aí no Clubhouse, só para a gente bater um papo ali rapidinho com o pessoal que está ali. Então, quem estiver ouvindo aí no Clubhouse, pode levantar a mão aí que a gente vai continuar a conversa aqui mais uns minutinhos. E quero agradecer aí todo mundo que acompanhou no YouTube, obrigado aí pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí nos comentários do vídeo, que a gente vai respondendo conforme a gente também for aprendendo mais sobre essa nova ferramenta, que a gente não sabe até onde ela vai, mas para quem trabalha com conteúdo sonoro, principalmente o Stock Pickers, que nasceu como um podcast, hoje a gente está em várias plataformas, mas o nosso DNA é muito forte no podcast, para a gente faz total sentido uma rede social que te permite apenas falar e se comunicar através da voz. Então, pessoal, valeu aí pela audiência no YouTube. Amanhã a gente está de volta no Clubhouse Talks aqui no YouTube, todos os dias, das oito às oito e meia, a gente tem live aqui. Amanhã a gente vai falar de um dos IPOs mais votados da nossa turma do Telegram, que foi a Redditor, então vai ter uma baita de uma análise sobre Redditor com o Francisco, gestor da Kiron Asset. Beleza? Beijo para todo mundo que está no YouTube e vamos para o Clubhouse, Lucas. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.